Música Olá, segunda-feira, 9 de janeiro de 2012, comemoramos hoje o dia do astronauta. O TVC Notícias está no ar e você confere agora quais são os destaques da edição de hoje. Ministros apresentam ações contra a enchente, alerta para cuidado com a dengue. Situação do esgoto no bairro Natureza continua a mesma. E ainda o diretor do Complexo Termal de Piratuba fala sobre o ano de 2011. É daqui a pouco no TVC Notícias e a gente volta já. CCA Contabilidade Uma solução completa em assessoria e contabilidade para o sucesso da sua empresa. Profissionais qualificados em constante evolução fazem da CCA Contabilidade uma empresa dinâmica e atualizada. A CCA Contabilidade investe em tecnologia para melhorar os serviços e manter a comunicação ética e eficaz com os clientes. CCA Contabilidade Na Domingos Machado e Lima Fone 3425 5555 Tem muita gente que pensa diferente. Que transforma o lixo em design, por exemplo. Ou que usa o carro para passear e a bicicleta para trabalhar. A Cicobi Credial que oferece todos os produtos e serviços de um banco. A diferença é que compartilha os resultados com você. Com 27 anos no mercado, há 5 anos oferece a livre admissão de associados. Cicobi Credial que cooperando e pensando diferente em Concórdia. A EnvioSat Segurança é uma empresa moderna, ética e versátil. Que busca oferecer o melhor em equipamentos eletrônicos pessoal, altamente qualificado e treinado. A EnvioSat tem sempre o serviço ideal para atender e proteger o seu patrimônio. Profissionalismo, confiança, eficiência, competência e qualidade. Motivos não vão faltar para você ficar satisfeito. EnvioSat para a sua segurança. Nessa terra, nesse lugar, aqui o que se planta dá, isso é motivo pra se orgulhar. Nosso berço, nosso chão, um pedaço da nossa nação. Que produz, que faz crescer, que não se cansa de avançar. Essa terra tem um povo, que tem carro e tem amor. Tem orgulho, tem paixão por essa terra. Guerra de valor. Concórdia, nossa terra, nosso chão. Concórdia, tá no nosso coração. Concórdia, nossa terra, nosso chão. Concórdia, tá no nosso coração. Concórdia, uma grande cidade. Fabricar móveis sob medida com qualidade, que atendam necessidades específicas de cada cliente, sempre confeccionados com projeto exclusivo, visando beleza, conforto e durabilidade. Esse é o objetivo da Itaíba Móveis sob medida. Realize um sonho com um projeto exclusivo da Itaíba, que fabrica móveis com os melhores materiais e marcas do mercado, aliados à tecnologia e talento de profissionais experientes. Itaíba, Móveis sob medida pra você. Olá, os cinco ministros que estavam reunidos em Brasília para avaliar a situação dos estados atingidos pelas chuvas apresentaram o balanço das ações da presidente Dilma Rousseff em uma reunião marcada para a manhã de hoje, no Palácio do Planalto. As chuvas que atingem a região sudoeste, principalmente Minas Gerais, fizeram o governo mobilizar cinco ministros no domingo. A ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, e os titulares da Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho, da Ciência, Tecnologia e Inovação, Aloysio Mercadante, dos Transportes, Paulo Passo e da Saúde, Alexandre Pradilha. A reunião começou por volta das 18h30 e cada ministério apresentou um balanço das ações da pasta no enfrentamento das enchentes. Além de definir novas medidas para os próximos dias, o governo também decidiu manter até março os postos avançados instalados nesta semana em Minas Gerais, no Espírito Santo e Rio de Janeiro, que integram equipes da Defesa Civil Federal, Estadual e Municipal. Além das chuvas no sudoeste, os ministros discutiram medidas para municípios que sofrem com a estiagem na região sul. 102 municípios do Rio Grande do Sul e 36 de Santa Catarina decretaram situação de emergência por causa da seca no oeste dos dois estados. A dengue é uma doença que não pode ser ignorada. Com a chegada do calor, devemos aumentar nossos cuidados na erradicação do mosquito. A Secretaria de Saúde, Genaer Bogoni, nos passou algumas dicas para este verão. Vamos conferir. O verão chegou e com ele uma preocupação antiga. A luta contra a dengue continua. Nós estamos aqui na Secretaria de Saúde e vamos conversar com a secretária Genaer Bogoni. Boa tarde, secretária. Fala para a gente um pouco quantos casos de dengue no ano passado aqui no nosso município. Bem, boa tarde a todos. Nós tivemos, no ano de 2011, 12 casos de suspeita que foram registrados e tendo um caso notificado positivo. Mas, no caso, essa pessoa trabalhava com transporte, se contaminou no Rio de Janeiro, que tem alta incidência. No caminho ele adoeceu, então, ali próximo a Curitiba, ele internou, tratou e depois nós recebemos a notificação. Então, nós tivemos esse único caso confirmado no decorrer do ano. E, claro, tivemos alguns focos também onde nós identificamos a larva do mosquito. Então, isso também é sempre preocupante. Por conta disso, nós temos que fazer todo o cuidado com relação à prevenção para que nós não tenhamos o mosquito no município. E quais são as ações que os agentes estão realizando no município? Bem, no decorrer de 2011, nós tivemos mais de 4 mil visitas em domicílios. Nós temos um esquema de armadilhas nos domicílios, que a cada proporção de casas são colocados locais que são monitorados, que são no total 300. E mais 53 pontos estratégicos, que são armadilhas, que são nas garagens, locais que tem ferro velho, cemitério, floriculturas, que são monitorados. E, além disso, então, o que nós repassamos e o que os nossos agentes da DENG fazem em domicílio é solicitar para que cada família cuide com relação a todo e qualquer recipiente que possa ser um coletor de água. Porque, agora, no período de muita chuva, sendo garrafa, plástico, pneu, mesmo piscinas mal cuidadas, maltratadas, elas podem ser local, então, de reprodução do mosquito. Outro pedido também, secretária, é para que as pessoas facilitem a entrada dos agentes nos domicílios, né? Isso, isso é uma questão bem importante, porque a gente sabe, assim, que o nosso pessoal, como eles trabalham no horário comercial, a gente tem já essa dificuldade, né? Mas, normalmente, é deixado um lembrante. E, também, nós temos situações em que pessoas não permitem o acesso dos agentes nos domicílios, principalmente, naqueles locais onde nós temos denúncias de que existem locais que favorecem a proliferação do mosquito. Então, a gente solicita para que todos colaborem, que deixem o agente chegar, que recebam as orientações, e que, principalmente, cuidem com relação a todo e qualquer local, objeto, situação que possa acondicionar a água e que predisponha a produção, então, ou reprodução do mosquito. Para finalizar, quais seriam os principais sintomas da doença, secretária? Bom, a dengue, então, ela é uma doença que, a partir do contato ou da contaminação, em torno de 10 dias, a pessoa apresenta um quadro sintomático que vem, normalmente, associado a dor de cabeça ou a cefaleia, muito forte, normalmente, queixam-se que atrasa os olhos, dores articulares, dores musculares, cansaço, prostração, assim, um mal-estar geral. Então, o que a gente orienta é que, sendo pessoas que tenham viajado para locais onde tem casos de dengue, que procurem sempre, imediatamente, o atendimento médico para o diagnóstico, porque a gente vai fazer a coleta também para confirmar ou não. E, independente de qualquer situação, né, que, tendo esses sintomas, que procurem o serviço de saúde para que o médico possa dar o encaminhamento e solicitar daí o tratamento. Os avicultores da região, há tempos, reclamam da remuneração que é fixada pelas agroindústrias. Alguns estariam abandonando a atividade em função das dificuldades enfrentadas. Para o presidente do Sindicato dos Criadores de Aves de Santa Catarina, o Sincravesc Valdemir Kovaleski é preciso discutir com o governo e com o setor agroindustrial um plano estratégico para a avicultura catarinense. Na semana passada, Kovaleski esteve reunido com a Secretaria de Agricultura e com o secretário, desculpem, de Agricultura em exercício, Moacir Spis, para tratar desse assunto. Conforme Kovaleski, a avicultura catarinense é ponta no mundo e o avicultor também precisa estar neste patamar. E depois dos comerciais, você vai ver aqui no TVC. Situação do esgoto no bairro Natureza continua a mesma. Diretor do Complexo Termal de Piratuba falou sobre o ano de 2011. É daqui a pouco no TVC Notícias e a gente se vê em dois minutos. A EnvioSat Segurança é uma empresa moderna, ética e versátil que busca oferecer o melhor em equipamentos eletrônicos pessoal, altamente qualificado e treinado. A EnvioSat tem sempre o serviço ideal para atender e proteger o seu patrimônio. Profissionalismo, confiança, eficiência, competência e qualidade. Motivos não vão faltar para você ficar satisfeito. EnvioSat para a sua segurança. Fabricar móveis sob medida com qualidade que atendam necessidades específicas de cada cliente sempre confeccionados com projeto exclusivo visando beleza, conforto e durabilidade. Esse é o objetivo da Itaíba Móveis sob medida. Realize um sonho com um projeto exclusivo da Itaíba que fabrica móveis com os melhores materiais e marcas do mercado aliados à tecnologia e talento de profissionais experientes. Itaíba. Móveis sob medida para você. Tem muita gente que pensa diferente que transforma o lixo em design, por exemplo ou que usa o carro para passear e a bicicleta para trabalhar A Cicobi Credial que oferece todos os produtos e serviços de um banco A diferença é que compartilha os resultados com você Com 27 anos no mercado, há 5 anos oferece a livre admissão de associados Cicobi Credial que cooperando e pensando diferente em Concórdia CCA Contabilidade Uma solução completa em assessoria e contabilidade para o sucesso da sua empresa Profissionais qualificados em constante evolução fazem da CCA Contabilidade uma empresa dinâmica e atualizada A CCA Contabilidade investe em tecnologia para melhorar os serviços e manter a comunicação ética e eficaz com os clientes CCA Contabilidade Na Domingos Machado e Lima Fone 3425 5555 Nessa terra, nesse lugar, aqui o que se planta dá Isso é motivo pra se orgulhar Nosso berço, nosso chão, um pedaço da nossa nação Que produz, que faz crescer, que não se cansa de avançar Essa terra tem um povo e tem carro e tem amor Tem orgulho, tem paixão por essa terra Guerra de valor Concórdia, nossa terra, nosso chão Concórdia, tá no nosso coração Concórdia, nossa terra, nosso chão Concórdia, uma grande cidade O governo federal vai executar até dezembro uma série de projetos na área cultural O ministro interino da cultura, Victor Ortiz, disse à Agência Brasil Que o principal deles é construir pelo menos 400 praças culturais em todo o país Além de estimular a leitura, ampliar os investimentos em artes visuais, dança, teatro, música E melhorias na infraestrutura das casas de espetáculo No primeiro semestre deste ano, será lançado o programa do Livro Popular A proposta é pôr em prática medidas que levem ao barateamento do preço do livro Para que fique em torno de 10 reais Na prática, o projeto deverá envolver bibliotecas, editoras e parcerias do governo federal e estadual Ao mesmo tempo, serão lançados programas de incentivo à leitura A determinação de ampliar o prazer cultural inclui a construção de 400 praças de esporte e cultura em todo o país O projeto começou em 2011, mas este ano foi ampliado O objetivo é que esses locais sirvam de incentivo para as crianças, adolescentes e jovens em comunidades carentes Com a determinação de mudar a mentalidade em relação à cultura, o Ministério prepara o programa Economia Criativa Nele, os investidores terão informações sobre como aplicar em cultura Pode gerar lucros e valorizar o potencial da economia brasileira Em parceria com os estados, o governo decidiu apoiar a construção e a reforma de teatros Vamos conferir no mapa a previsão do tempo para os próximos dias A terça-feira deve começar com a presença do sol e de algumas nuvens E há a possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite, máxima de 32 e mínima de 21 graus Para a quarta-feira, o sol aparece entre nuvens de manhã e à tarde e à noite E ocorrem pancadas de chuva, máxima de 31 e mínima de 23 graus Um sequestro seguido de roubo foi registrado na noite de sexta-feira por volta das 23 horas Na rua Victor Sopelsa, próximo ao Parque de Exposições em Concórdia Segundo informações, a vítima, uma mulher de 49 anos Estava se dirigindo de carro sentido centro de Concórdia Quando se deparou com um homem deitado na pista Ela parou para prestar socorro e foi rendida por dois homens armados Eles forçaram a mulher a dirigir até o trevo do Porto União Sendo que durante o trajeto, um dos sequestradores fez diversas ligações Chegando no local, a dupla abandonou a vítima, entrando em outro veículo Levando um envelope com 3 mil reais A vítima retornou para Concórdia, chegando na cidade por volta das 5 horas da madrugada O fato foi registrado na delegacia de polícia e o caso será investigado Vamos conferir agora os indicadores financeiros Ano novo, vida nova, mas para os moradores do bairro Natureza Em relação ao sistema de esgoto, a situação continua inalterada Segundo o morador Augusto Lazzarotto, a casa até fez algumas melhorias Mas o sistema não está funcionando como deveria Outro ponto de reclamação é o valor pago pelos moradores pela taxa de esgoto Em breve haverá a troca de diretoria do bairro E após isso, uma nova mobilização deve ser feita contra o sistema de esgoto O Parque Termal é o carro-chefe do turismo de Piratuba E tornou o município conhecido em todo o país O diretor do complexo falou sobre o ano de 2011 Vamos conferir O complexo termal de Piratuba vem se destacando no cenário nacional Como um dos destinos turísticos mais procurados O diretor do complexo falou sobre uma movimentação do ano de 2011 A terra de Piratuba, na realidade, como o próprio tema diz, saúde e lazer o ano inteiro Nós temos aí um fluxo considerado em torno de 500 mil banhos anuais E deve-se, digamos assim, todo a este fluxo Dois fatores determinantes O primeiro, eu acredito e tenho certeza em afirmar Que é em função da qualidade da água E o segundo ponto é toda a infraestrutura do Parque Termal E toda a infraestrutura que o próprio município disponibiliza Em termos de infraestrutura turística E aí inclui-se comércio, rede hotelera e assim por diante Nós trabalhamos constantemente para que os investimentos feitos dentro das termas de Piratuba Venham ao anseio de todos os frequentadores Buscando, conforme mencionado, lazer e saúde A todos que visitam Piratuba na realidade o ano inteiro Nós temos dois períodos considerados diferentes O período que pega de dezembro a março Que é um período considerado mais de alta temporada Onde mais o público mais jovem nos procura E fora deste período é um período, um turismo mais de terceira idade Então nós temos um movimento constante, conforme mencionei Que praticamente aí supera os 500 mil banhos anuais A procura pelo complexo não para de crescer E os investimentos por parte da administração são constantes Então o próximo objetivo que nós temos é ampliar toda a infraestrutura nesse sentido Fazendo com que as termas de Piratuba tenham também Um complexo voltado justamente ao atendimento dos frequentadores nesta época do ano Piratuba hoje já disponibiliza de piscinas cobertas Mas nós entendemos que isto tudo deve ser ampliado Até mesmo para o atendimento de um anseio dos próprios frequentadores A TVC Notícias de hoje vai ficando por aqui As reportagens e toda a programação da TV Você pode conferir pelo site www.tvconcorda.com.br Novas informações você confere amanhã Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho